Olá pessoal, bom dia! Entrando aqui ao vivo para fazer mais uma live aqui do Detox Emocional. Vou esperar vocês entrarem aqui. Nesse Detox Emocional eu tenho entrado aqui diariamente às 8h50 da manhã para fazer trabalho de cura emocional, de limpeza de emoções. É um trabalho de limpeza de mágoa, ressentimento, traumas, perdas, enfim. O que surgiu aqui na live com alguém que vai entrar aqui ao vivo logo mais para fazer um trabalho de limpeza das emoções. Qual a importância de fazer esse trabalho de limpeza emocional? Quanto mais a gente acumula do passado emoções que ficaram em experiências negativas que nós vivemos, mais isso vai afetar a nossa autoestima, a nossa saúde física, os nossos relacionamentos e a nossa prosperidade. Imagina, você está guardando um monte de lixo do passado, traumas, ressentimentos, sentimentos de culpa, de tristeza. Todas essas emoções, elas começam a afetar o que você pensa, o que você escolhe, o que você sente no seu dia a dia. Começa a gerar processos de auto-sabotagem e você começa a criar sofrimento. Atrair também, você cria de forma inconsciente e você atrai mais e mais sofrimento que repetem as mesmas emoções velhas do passado. Então, uma das maneiras mais profundas e mais eficazes de você transformar a sua vida, de você mudar a sua vida, é você fazer um trabalho de limpeza das emoções do passado. Porque liberto desse lixo, você começa a entrar em contato com a sua essência verdadeira, os processos sabotadores começam a se dissolver, a sua mente fica mais clara, mais limpa, a sua autoconfiança aumenta, a sua clareza mental também aumenta, a sua intuição cresce, se aprofunda e você começa a viver e criar uma vida muito mais saudável, muito mais feliz e com mais paz interior e mais prosperidade. Então, essa é a proposta aqui do Detox Emocional. Entrar aqui ao vivo e trazer alguém da audiência para fazer o trabalho aqui junto comigo. E como é que vai funcionar isso? Eu quero que todos vocês, cada um de vocês, pense em alguma situação do passado que traga alguma emoção negativa. Pense em alguma situação do seu passado que traz algum tipo de sentimento que não seja agradável. Pode ser uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, ontem, um mês atrás ou no ano passado, pode ser algo que você viveu há 10 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás ou mesmo na sua infância. Traz à tona uma memória como essa, que traz um desconforto emocional, foca em uma só. E eu quero que você anote essa memória. Você pode dar uma pá no papel, no computador, onde você quiser. E logo mais eu vou chamar alguém aqui para entrar ao vivo comigo para limpar, curar e tratar essa memória. E na medida que eu vou trabalhando com a pessoa que está aqui comigo, você também vai se autoaplicar a técnica da EFT e vai limpar a sua própria questão que você colocou, que você anotou. Sem que você precise ficar pensando naquilo que você escreveu. O seu subconsciente vai trabalhar aquela situação de forma paralela, enquanto eu estou aqui atendendo alguém e você está se autoaplicando e o seu subconsciente vai limpar para você aquela situação. Então é um processo bem simples, bem fácil de seguir. Oi, Aliette, bom dia. Tudo bem? Você tem, por acaso, você tem um fone de ouvido, alguma coisa assim para... Tenho. Tá, que ajuda a manter melhor a comunicação, tá? E não dá eco. O ideal é você estar perto da conexão, perto do Wi-Fi. Perto do tema. Se for Wi-Fi, também tem um fone de ouvido, porque ajuda bastante a melhorar a comunicação. Tô colocando. Tá bom. Me fala uma coisa. Oi. Oi, pronto, tô ouvindo bem você. Você já fez a FT alguma vez? Não. Nunca fez? Primeira vez? Não. Tá. Você sabe o que é? Já pelo menos leu alguma coisa ou assistiu aqui alguma? Eu assisti muito pouco, André. Tá. Ok. Sem problema, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero que você traga alguma memória do passado, de alguma situação que traga algum desconforto emocional. Porque eu vou fazer um trabalho aqui junto com você para limpar as emoções dessa experiência. É bem simples, é isso, tá? Você já pensou em alguma coisa? Sim. E aí você vai ter que falar o que é, tá? Tá bom, posso falar? Sim. Já tá sentindo a intensidade agora? Tá? Antes de você me falar, eu já vou fazer algumas rodadas de FT para ajudar a aliviar o que você tá sentindo, tá bom? Vai ficar mais fácil depois de você falar. Tá sentindo o que agora? Em que lugar do seu corpo? No coração. O que é que é uma perda? Uma perda? Tristeza? O que é que é isso? É tristeza. Tá bom. Depois você vai me contar o que é que é, tá bom? Mas a gente já vai ajudando a limpar isso daí. Mesmo que eu sinta essa tristeza... Mesmo que eu sinta essa tristeza... Mesmo que eu sinta essa tristeza... Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito... Mesmo que eu sinta esse aperto no peito... E me aceito profundo e completamente. Isso, agora vai seguindo esses outros pontos aqui, tá? Junto comigo. É só você me copiar aqui, tá? Essa tristeza. Essa tristeza. Essa tristeza. Essa tristeza. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Aperto no peito. Aperto no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Tristeza no peito. Aperto no peito. Aperto no peito. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Como é que você está sentindo agora? Mais calma. Está ainda aquele aperto? Como é que está agora no peito? Não, estou mais calma. Deu uma boa aliviada. Então vamos lá. Me fala qual é a situação. Quando criança. O meu pai me deixou na porta de uma igreja. E eu queria. Romper com isso. Eu queria conseguir. Eu sei que o sentimento de indiferença. Ele é pior do que o sentimento de ódio. Então eu queria romper com esse sentimento de total indiferença pelo meu pai. Porque eu não tenho nenhuma conhecimento. Eu não sei quem ele é. Ele me tirou da minha mãe. Me deixou na porta de uma igreja. E eu reencontrei a minha mãe muitos anos depois. Sete anos depois. Eu reencontrei com minha mãe. Mas eu não tenho nenhum sentimento por ele. Nem de raiva. Nem de nada. E eu sei que esse sentimento de indiferença. Ele é muito pior do que o sentimento de ódio. Mas o que é que você está sentindo agora? Agora eu estou mais tranquila. Mais calma. Mas quando você lembra, por exemplo, que ele deixou você na porta da igreja. O que é que você sente? Quando você traz esse fato na sua mente. Eu queria entender o que leva, o que o levou a me tirar da minha mãe para não me criar. Para me abandonar. O que leva uma pessoa a fazer tal coisa? O que é que você está sentindo agora para falar isso? Olha o seu corpo. Como é que você está sentindo? Tensão, rigidez. Aonde? Um pouco de indignação. Me gera um pouco de... Onde é que está no corpo a rigidez? O corpo todo. Fico tensa. Mesmo que eu sinta essa rigidez no meu corpo. Mesmo que eu sinta essa rigidez no corpo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa indignação. Mesmo que eu sinta essa indignação. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga entender. Mesmo que eu não consiga entender. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu sinto a indignação. Eu sinto a indignação. eu sinto a rigidez no meu corpo eu sinto a rigidez no meu corpo eu queria entender eu queria entender o que leva uma pessoa a fazer isso o que leva uma pessoa a fazer isso eu sinto a indignação eu sinto a indignação não dá pra entender não dá pra entender como é que um pai faz isso com uma filha como é que um pai faz isso com uma filha eu não consigo entender eu não consigo entender eu sinto a indignação Eu sinto indignação Eu queria entender a razão desse abandono Eu queria entender a razão desse abandono Como alguém é capaz de fazer isso Como alguém é capaz de fazer isso Eu sinto indignação Eu sinto indignação Uma tristeza Uma tristeza Um sentimento de abandono Um sentimento de abandono Não sei como alguém é capaz de fazer isso Não sei como alguém é capaz de fazer isso Eu queria entender o que está por trás disso Eu quero entender o que está por trás disso. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que você está sentindo agora? Tranquila. Estou. Pode falar o sentimento agora no corpo. A rigidez, a indignação. A rigidez passou. A rigidez, o corpo se soltou. Está mais tranquilo. Pensando de novo, tá? Nessa situação que você me viu, que foi o seu pai deixando você na porta da igreja, tirou você da sua mãe, deixou você na porta da igreja. O que você sente agora ao pensar nisso? É abandono, é rejeição, é indignação, é raiva, é não entendo. O que você sente? É que quando eu olho o fato, eu vejo toda uma consequência de vida. Então, quando eu olho o fato isolado, eu imagino toda a consequência de tudo que eu vivi em prol desse ato. Então, é uma tristeza mesmo. Como poderia ter sido diferente a minha vida? Qual foi a pior consequência? A pior? A pior consequência, eu passei por muitos lares, eu passei por muitas famílias, eu vivi com muitas pessoas, minha mãe já faleceu, eu reencontrei minha mãe aos oito anos, mas eu nunca consegui me sentir pertencente a uma família. E isso me trouxe consequências de eu também ter uma filha e acabou que a história se repetiu com a minha filha. Hoje não, hoje tem cinco anos que eu reencontrei a minha filha e a gente está trabalhando essa história. Então, tudo isso me gerou um desafio de amar, de confiar, de acreditar no ser humano, mas já tem dois anos que eu estou trabalhando nessa restauração de emoções e de sentimentos. Vamos lá, vamos bater no ponto do Karate. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, pela consequência, pela consequência, que esse ato provocou na minha vida, que esse ato provocou na minha vida, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, mesmo que eu sinta uma tristeza, mesmo que eu sinta uma tristeza, por toda a consequência que isso provocou para mim, por toda a consequência que isso provocou na minha vida, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, mesmo que eu sinta uma tristeza, mesmo que eu sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, isso impactou muito a minha vida, isso impactou muito a minha vida, eu sinto muita tristeza, Eu sinto muita tristeza. Eu passei por muitos lares. Eu passei por muitos lares. Eu sinto uma tristeza profunda. Eu sinto uma tristeza profunda. Isso impactou demais a minha vida. Isso impactou demais a minha vida. Eu fico imaginando como a minha vida teria sido. Eu fico imaginando como a minha vida teria sido. Se isso não tivesse acontecido. Se isso não tivesse acontecido. Se eu tivesse sido criada pela minha mãe. Se eu tivesse sido criada pela minha mãe. Você trouxe muitas consequências pra mim. Trouxe muitas consequências pra mim. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Pelas consequências que esse ato trouxe pra minha vida. Pelas consequências que esse ato trouxe pra minha vida. Eu acabei repetindo a mesma história com a minha filha. Eu acabei repetindo a mesma história com a minha filha. Uma história de abandono. Uma história de abandono. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto a tristeza. Tá sentindo o que agora? Continua batendo nos pontinhos e me fala. Acalmando. Então, só pra eu explicar aqui algumas coisas. A gente faz EFT tanto pra lembrança que a gente sente, que traz a carga emocional, então tem uma situação de ser deixada na porta da igreja. Você tinha quantos anos nessa época? Olha, eu não sei. Exatamente a idade, porque são várias versões de fatos. Então você não consegue lembrar, mas você ouviu a história e você sabe porque contado pra você. É isso, né? Isso. Tá bom. Ok. Então a gente faz EFT tanto se for uma lembrança que eu consigo lembrar, como também se for algo que alguém me contou e que eu não lembro. E a gente faz EFT também pra esses pensamentos que vão surgindo em torno da história, como, por exemplo, a consequência que isso provocou na minha vida. Isso me trouxe, me fez passar por vários lares, não ter uma família, repetir a história, isso me gera tristeza. Então eu tô trabalhando todos esses aspectos desses pensamentos que trazem essa carga emocional pra ir limpando isso cada vez mais. e essas histórias vão perder. As histórias, elas às vezes são fatos que aconteceram e às vezes as histórias são as interpretações, por exemplo. A consequência que isso trouxe pra minha vida já é um desdobramento, é uma interpretação, isso me provocou isso, me provocou aquilo outro, me fez repetir a história com a minha filha. E tudo isso traz carga emocional e faz parte do que você tá sofrendo. E a gente vai usando a técnica pra ir limpando isso passo a passo. Certo. Volta de novo a pensar nas consequências que isso trouxe pra sua vida e ver como é que tá o sentimento agora de tristeza. André, eu me sinto mais tranquila. Eu olho pra esse passado e como eu te falei, já tem dois anos que eu venho trabalhando em toda a minha história. E quando eu olho pra o passado eu sinto menos dor, né? Após o exercício e também expressar pra você tudo isso, trabalhar tudo isso em mim. Vai acalmando as emoções, os sentimentos. O que é que ainda tá doendo? Pensa de novo na pior consequência que trouxe pra sua vida. Vê se ainda tem alguma carga emocional nisso, mesmo que seja menor. Não, tá tranquilo. Então vamos lá. Volta lá no fato inicial, né? O seu pai deixou você na porta de uma igreja. Como é que foi isso? Ele tirou você da sua mãe sem ela saber? Foi uma coisa assim? Então, eles se separaram e a minha mãe me conta que ele foi visitá-la e que pediu pra dar uma volta de carro comigo. Me pediu, tipo assim, vou dar um passeio com a minha filha e já te devolvo. E foi embora pra outro estado e aí ele ficou comigo por algum tempo, mas ele decidiu não me criar. Em vez de devolver pra minha mãe, ele me deixou na porta de uma igreja. E aí eu fui criada por essa família. Por uma família da... Ah, pode falar. Passe a igreja. O que é que você sentiu agora ao falar isso? Tranquila. Só contando uma história. Tá. Ainda vem aquela sensação... Por que que meu pai fez isso? Ainda vem... Por que que uma pessoa... Por que que um pai faz isso com uma filha? Ainda vem essa sensação ruim de pensar nisso? E por que você acredita que ele fez isso? Não sei. Não consigo... Não consigo compreender. E o fato de não conseguir compreender traz que sentimento pra você? Trouxe alguma sensação ruim? Tristeza. Mesmo que eu não consiga compreender. Mesmo que eu não consiga compreender. Por que que meu pai fez isso comigo? Por que que meu pai fez isso comigo? Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Foi difícil falar isso? Eu me perdi um pouco na frase. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Por não conseguir entender. Eu não conseguir entender. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu não consigo entender o meu pai. Eu não consigo entender meu pai. Ele me pegou na casa da minha mãe. Ele me pegou na casa da minha mãe. Falou que ia dar uma volta comigo. Ele falou que ia dar uma volta comigo. Foi embora pra outro estado. Foi embora pra outro estado. E em um determinado momento ele não quis mais ficar comigo. Em um determinado momento ele não quis mais ficar comigo. Ao invés de me devolver pra minha mãe. Ao invés de me devolver pra minha mãe. Ele me colocou na porta de uma igreja. Ele me colocou na porta de uma igreja. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Por que meu pai ajuda dessa forma? Por que meu pai ajuda dessa forma? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Por que ele não me devolveu pra minha mãe? Por que ele não me devolveu pra minha mãe? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Por que ele gerou tanto sofrimento pra minha vida? Por que ele gerou tanto sofrimento pra minha vida? E pra vida da minha mãe. E pra vida da minha mãe Como é que você está sentindo? Tranquilo Volta de novo a pensar Na situação, pensa de novo nessa Sensação de, eu não sei porque ele fez isso E vê se isso gera Algum tipo de De emoção De sensação ruim Então agora eu te pergunto, por que ele fez isso? Vê se vê algum insight Alguma Não, não sei Não imagino O que Que levou a tomar tal decisão E esse fato de não saber Gera alguma emoção em você? Indignação Raiva, tristeza Ele deve ter as razões dele Que eu desconheço Não Interessante Muitas vezes quando a gente está Aplicando a técnica Então acontece esse sentimento de Não entender o porquê de algo ter acontecido E o não entender porquê algo Aconteceu da forma que aconteceu Pode gerar uma série de emoções ruins Como tristeza Indignação E as vezes a gente faz a técnica E vai limpando as emoções E vai surgindo a razão Por que O porquê daquilo ter acontecido Nossa, agora eu estou entendendo Que ele fez isso Por tal e tal razão E aí a pessoa vai se acalmando E as vezes Vai acontecendo o que aconteceu com você É que embora a gente não saiba O porquê daquilo ter acontecido Mas a gente tem certeza Que tem alguma razão para aquilo Uma razão que a gente desconhece Uma razão que talvez eu nunca vai entender qual é Mas que eu sei que dentro da mente daquela pessoa Por alguma coisa que ela viveu Que ela vivenciou Pelas crenças Pelas emoções que essa pessoa carrega Do passado Enfim Ela teve aquele tipo de atitude Se fosse uma pessoa feliz Tranquila e em paz É como se tivesse a compreensão Bom, se fosse uma pessoa Que estivesse feliz Em paz E tranquila Certamente Ela não teria feito isso E a gente vai se acalmando Porque No fundo No fundo A gente vai entendendo que O que a pessoa fez Não tem a ver comigo Tem a ver com ela Porque enquanto eu estou sofrendo É como se eu tivesse algo de errado Quando eu fico na dúvida Por que a pessoa fez isso comigo É como se dentro de mim Estivesse dizendo alguma coisa Será que é algo de errado comigo Eu fiz alguma coisa errada Eu não mereço receber amor Eu sou uma pessoa que não sou digna O que é que tem de tão podre De tão feio De tão errado De tão estranho Que o meu pai fez isso comigo No momento que a gente vai limpando Essa calma vai surgindo Porque a gente vai chegando Na conclusão mais profunda De que Eu não tenho nada a ver com isso Isso foi uma questão dele Assim como Quando você fez com a sua filha A repetição do padrão Foi devido ao seu abandono Não tem nada a ver com ela E as coisas vão se repetindo Geração em geração Muitas vezes A gente vai repetindo os padrões E aí quanto mais você cura isso em você Menos Isso precisa ser repetido Nas próximas gerações Então se você cura isso profundamente A sua filha também vai se libertando disso Ela cura nela também Ela não repete mais Na história Isso mesmo Então é quebrar esse ciclo de sofrimento Que não precisa Não precisa mais se repetir O que é que você está sentindo agora? Tranquila Tranquila É bem tudo isso aí mesmo Que você trouxe Hoje Tanto eu quanto Hoje eu sou master coach Minha filha também é coach E a gente decidiu Exatamente isso Quebrar esse ciclo em nós Que os nossos descendentes Não venham Passar a sofrer O que nós Passamos E é tudo isso que você trouxe O sentimento Que o erro está em mim O sentimento É como se fosse Eu o erro E ao longo da minha vida Como eu te disse Eu passei por vários lares E as pessoas dizerem Que eu era tão ruim Tão ruim que ninguém me queria Então ouvir isso Toda uma vida Realmente Requer muita limpeza Muita reprogramação E trazer esse amor Para mim E me dar esse amor Que eles não foram capazes De me dar Pelas razões deles Isso Exatamente Então E o importante É a gente entender Que esse amor Ele está disponível Infinito na sua essência Ele nunca se perdeu E nunca se acabou E nunca vai se acabar O que acontece com a criança É que quando ela passa Por experiências desse tipo Ela começa a interpretar De uma forma equivocada Até porque não tem maturidade Não tem experiência para isso A achar que ela não é digna De sentir esse amor próprio Incondicional Porque a criança Ela aprende a se permitir Sentir esse amor incondicional Quando ela recebe esse amor Incondicional de fora Quando ela não recebe A sensação dela é Tem algo de errado comigo Eu não mereço ser amada Eu não mereço me sentir bem Tem algo de muito estranho Então eu não mereço E aí eu sofro com essa Com essa auto-rejeição Então a rejeição Que vem de fora O abandono Ele vira um auto-abandono Ele vira um auto-rejeição De modo que a criança cresce Ela não precisa mais Quando está adulta Quando vira um adulto Não precisa mais receber Esse amor de fora Em teoria não precisa mais Mas ficou com a criança Ainda machucada lá dentro Que ainda sofre Esse abandono E essa rejeição Então até curar Essas emoções O pessoal vai Experienciar A sensação de rejeição De abandono E vai repetir isso Durante a vida E depois que cura Você vai simplesmente Não sentir mais Falta desse passado Que foi do jeito que foi Que queria que fosse diferente Então tudo isso vai mudando E vai chegando Na sensação de aceitação E de compreensão Do que aconteceu A aceitação é Foi do jeito que foi E só poderia ter sido Do jeito que foi Não poderia ter sido Diferente daquilo Então a gente para De ficar criando As histórias Eu não queria Deveria Exato Eu deveria Eu decidi André Uma coisa que me ajudou Muito nessa cura Foi quando eu trouxe A ideia E a compreensão De que tudo isso Que eu vivi De tudo isso Que eu passei Eu posso usar Toda essa história Para auxiliar Outras pessoas A curar outras vidas Ou eu poderia Trazer isso Para uma dor Para um sofrimento Ou Colocar isso Para fora Para me curar E ajudar outras pessoas A se curar também Assim como você contribui Curando pessoas aqui Falando comigo Me trazendo tantos insights Me ajudando E mais um pedacinho De cura E eu acredito Que é isso Usar essa dor Que eu vivi E à medida Que eu for tratando E contribuindo Com outras vidas Vai curando Sim Então Nas maiores dores E dificuldades Estão escondidos Os maiores Presentes Insights E transformações Que podem acontecer É sempre assim E a gente pode Ou carregar aquilo De forma pesada A vida toda Ou se curar E transformar Numa coisa boa E só vai se transformar Numa coisa boa Quando você Expurgar essas sensações Que estão ainda Marcadas Dessa experiência Que você viveu Quanto mais você Limpar isso dentro de você Mais você vai ver a história Sem julgamento Sem sofrimento Sem dor E mais você vai se tornar Capaz de ajudar Outras pessoas Que passaram Talvez por coisas Semelhantes Que você vivenciou Abandono Rejeição É uma coisa muito comum Acontece de diversas formas Em diversas intensidades Diferentes Mesmo sem ter sido Largado por alguém Ou abandonado De fato Pelo pai Ou pela mãe Como aconteceu No seu caso De ser deixado Na porta da igreja Mas acontece Na relação No dia a dia Mesmo com o pai E a mãe morando Junto Pode acontecer Abandono Rejeição De várias maneiras Diferentes Então você ajudar As pessoas A se curar disso Traz um impacto Muito profundo Na vida Da pessoa Que consegue se libertar Desse tipo de sentimento Porque gera Problema de relacionamento Dificuldade de autoestima São muitas consequências Que vão Eu vou Confessar aqui pra você Que eu aprendi A abraçar E aceitar Receber amor Eu tenho um ano Um ano e pouco Eu era incapaz Eu não conseguia Então realmente Essa cura Dessa dor Porque infelizmente A tendência É ficar ali cavucando Se vitimizando Então essa cura E eu tenho certeza Que esse pedacinho Da história Que eu pude tratar Aqui hoje com você Vai me libertando A cada momento Pra eu poder Cada vez mais Permitir receber amor Permitir amar E ser amada Porque é como você falou Eu Foi muito bom Eu ainda não tinha Pensado nisso Nessa auto-rejeição Porque eu ouvia Quando criança Que eu não merecia amor Que ninguém me queria E possivelmente Estava lá no meu Subconsciente Que eu era Que eu não merecia Ser amada Inclusive por mim mesma O que é que você sente Quando você lembra Dessas cenas Assim As pessoas falam Nossa Você é tão ruim Que você Ninguém quer você Ainda dói É o que eu te falei Assim Eu tenho aqui Na minha frente Eu digo pra mim Todos os dias Que eu mereço Sim amar E ser amada Mas quando eu lembro Dessa frase Em especial Assim Você não é digna De ter uma família Você Ninguém te quer Ninguém Isso ainda dói muito Vamos lá Enquanto você Vamos lá Vamos fazendo junto Eu quero que você Me fale Está vindo a imagem De alguém específico Que falou isso Para você É uma cena Eu ouvi De várias pessoas O que é que você sente Agora ao pensar Tristeza É angústia Quando eu lembro Mesmo que eu sinta Essa angústia Mesmo que eu sinta Essa angústia Eu me aceito Profundo E completamente Eu me aceito Profundo E completamente Mesmo que tenham Falado pra mim Mesmo que tenham Falado pra mim Que eu sou muito ruim Que eu sou muito ruim Que ninguém me quer Que ninguém me quer Eu me aceito Profundo E completamente Eu me aceito Profundo E completamente Eu era só Uma criança Eu era só Uma criança E eu ouvi Diversas vezes E eu ouvi Diversas vezes Ninguém quer você. Ninguém quer você. Você é tão ruim. Você é tão ruim. Que ninguém quer ficar com você. Que ninguém quer ficar com você. Nem seu pai quis ficar com você. Quer que você sinta falar isso? Continua fazendo, tá? Nem seu pai quis ficar com você. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Foi isso que eu ouvi a vida toda. Foi isso que eu ouvi a vida toda. Eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar nisso. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Tem algo de muito errado comigo. Tem algo de muito errado comigo. Ninguém quer ficar comigo. Ninguém quer ficar comigo. Nem meu pai quis ficar comigo. Nem meu pai quis ficar comigo. Eu fiquei com essa sensação. Eu fiquei com essa sensação. de que tem algo de muito errado comigo de que tem algo de muito errado comigo que eu não mereço ser amada que eu não mereço ser amada se ninguém quer ficar comigo se ninguém quer ficar comigo é porque eu não mereço ser amada é porque eu não mereço ser amada se nem meu pai quis ficar comigo se nem meu pai quis ficar comigo é porque tem algo de muito errado em mim é porque tem algo de muito errado o que você sentiu agora? O ideal é a gente pegar cenas onde você ouviu isso, tá? Focar numa cena e limpar aquela cena onde você ouviu coisas assim. E vai limpando uma e outra e outra e outra. Às vezes não surge uma cena específica, surge meio que embaralhado, a pessoa ter ouvido aquilo muitas vezes. E a gente vai limpando, vai relembrando esses flashes e imagens que vão surgindo e vai aplicando a técnica até que você não consiga mais sofrer ao lembrar desse tipo de frase. Até que seja impossível você pensar nisso e sofrer de alguma forma. Vai ficando longe, distante, aquela coisa assim sem peso emocional, tá? Então eu queria que você voltasse e não vá pensar nisso. Repete aquelas frases que você falou, que você ouvia. Ninguém me quis. Como é que as pessoas falavam pra você? Ninguém quer ficar com você. Você é tão ruim. Ninguém quer ficar comigo, porque eu sou muito ruim. Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém me quis. Fala como se fossem as vozes que você ouvia. Você, como é que a pessoa falava pra você? Ninguém quer ficar com você. Ninguém quer ficar com você. Você é muito ruim. O que é que você sentiu agora? Nada. Assim, nada como antes. Mas ainda tem algum peso emocional, mesmo que seja menor? 100% em paz ouvi isso? Olha, 100% em paz ainda não, mas bem menor do que antes. o que é que você ainda sente? Ai, André, é... Percebe o seu corpo, vê se você consegue descobrir algum nome de emoção. Tranquilo. Tô tranquilo. Tá. Vamos lá. Vamos fazer mais, tá? Você falou que tem alguma coisa. Então tá. Tá tranquilo não quer dizer que tá 100% bem. Por isso que eu pergunto, tá? É 100% em paz isso? Você falou que não, né? Então ainda sente alguma coisa. Vamos lá. Mesmo que eu tenha ouvido diversas vezes. Mesmo que eu tenha ouvido diversas vezes. Ninguém quer ficar com você. Ninguém quer ficar com você. Nem sua família quer ficar com você. Nem sua família quer ficar com você. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha acreditado. Mesmo que eu tenha acreditado. Que tem algo de muito errado comigo. Que tem algo de muito errado comigo. ele. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu ouvi diversas vezes. Eu ouvi diversas vezes. De pessoas diferentes. De pessoas diferentes. Frases que diziam assim pra mim. Frases que diziam assim pra mim. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Ninguém quer ficar com você. Ninguém quer ficar com você. Porque você é muito Porque você é muito ruim. Nem seu pai quis ficar com você. Ninguém aguenta você. Nenhuma família quer ficar com você. Você tem algo de muito errado. Eu comecei a acreditar nisso. Eu era só uma criança. Eu ouvi aquelas frases. eu ouvi aquelas frases ia criando dentro de mim ia criando dentro de mim o sentimento de que eu não mereço ser amado o sentimento de que eu não mereço ser amado de que tem algo de errado comigo de que tem algo de errado comigo de que eu sou muito ruim de que eu sou muito ruim que eu não posso receber amor que eu não posso receber amor eu cresci com essa sensação dentro de mim Eu cresci com essa sensação dentro de mim. Como é que você se sentiu agora? Estou em paz. Estou tranquila. Já foi mais suave? Ainda surgiu alguma coisa no meio da rodada? Não, foi suave. Eu consegui refalar sem emoção de tristeza. Pensei se ainda tem alguma carga emocional. Quando eu pergunto isso, eu sei que antes estava bem mais intenso. Mas agora, tem alguma intensidade, mesmo que seja menor? Vê se você consegue lembrar dessas frases sentindo 100% de paz, ou se ainda tem alguma alguma carga emocional. Não, não tem. Repete pra mim as frases que você ouviu. Como se fosse a pessoa falando pra você, tá? nem seus pais te quis. Você não não presta, você é ruim. O que você sentiu agora? É bem menor, André. Quase nada. Mas é desafiador falar isso. É desafiador. É uma frase pesada, assim. É uma frase triste de ouvir. É que, assim... Acredito que ninguém merecia ouvir isso. Tá bom. Vamos lá. Então, eu tô... Eu tô puxando a emoção, tá vendo? Tô falando, ninguém se pode puxar. Porque o objetivo não é a gente fazer assim. Passar por isso e falar. Ah, já resolveu. Eu volto, investigo, eu vou lá na ferida, ver se ainda tem alguma ferida. Porque no momento que não tiver, nem se você quiser sentir isso, você não vai sentir mais. No momento que isso desaparecer e for curado 100%, você não vai conseguir, nem que você queira, sentir essa emoção de tristeza. Você vai pensar nisso, vai cutucar qualquer memória e não vai sentir nada. É esse o processo que a gente tá fazendo aqui. Mas aí, por isso que eu vou perguntando e sendo mais minucioso. Vamos lá. Mesmo que seja pesado pra mim. Mesmo que seja pesado pra mim. Pensar nessas frases que eu ouvi. Pensar nessas frases que eu ouvi. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja desafiador. Mesmo que seja desafiador. E pesado. E pesado. Pensar nessas frases. Pensar nessas frases. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Ninguém quis ficar com você. Nem sua família quis ficar com você. Seu pai não quis ficar com você. Nenhuma família quer ficar com você. Você é muito ruim. Por isso que ninguém quer ficar com você. É muito pesado ouvir essas frases. É muito pesado ouvir essas frases. É muito difícil para uma criança ouvir esse tipo de frase. É muito pesado para uma criança ouvir esse tipo de frase. Ninguém merece ouvir isso na infância. Ninguém merece ouvir isso na infância. E eu ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi isso muitas vezes. E foi muito pesado para mim. E foi muito pesado para mim. É desafiador ouvir essas frases. É desafiador ouvir essas frases. E repetir essas frases agora. E repetir essas frases agora. Você é muito ruim e ninguém quer ficar com você. Você é muito ruim e ninguém quer ficar com você. Seu pai não quis ficar com você. Seu pai não quis ficar com você. Porque você é muito ruim. Porque você é muito ruim. Nenhuma família quer ficar com você. Nenhuma família quer ficar com você. É muito pesado. É muito pesado. É muito desafiador. É muito desafiador. ouvir essas frases. Ouvir essas frases. Isso. Pronto. Repete agora, tá? E vê como é que você se sente. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Sua família não quis você. Seu pai não quis você. Ninguém quer ficar com você. Foi tudo bem. 100% bem. Teve alguma sensação de peso ainda? Aquela sensação de peso e desafio falar isso? É o que você pode fazer depois, tá? Eu acredito que tirou bastante a carga emocional disso, mas pra você talvez aprofundar um pouco e ver se está 100% bem é você procurar alguma memória de alguém falando isso que ainda desperte essa sensação ruim. tenta procurar depois, tá? E aí você faz mais EFT pra ir liberando isso. Agora eu queria que você pensasse no seu pai. Pensa nele agora. E o que é que você sente? Eu não sinto nada em relação a ele. Nenhum sentimento. Nada. Nem amor, nem compaixão, nem afeto. Nada. Você está vendo a imagem dele? Tem uma foto dele? Ou você imagina uma pessoa? Você sabe quem é? Você já viu? Eu tenho uma fotografia muito antiga e eu tenho memórias porque eu era muito pequena então assim são vultos, são memórias mas não tenho memória negativa com ele mas também não tenho memória não tenho sentimento por ele nada. Você falou que a indiferença era a pior coisa, né? Por que você fala isso? Por tudo que eu já estudei, né? Por exemplo a minha mãe eu tinha muito como a gente se confrontava muito, né? Então a gente tinha muito foi bem desafiador assim conviver com ela dos oito o breve tempo em que vivemos juntos eu descarregava nela todos esses sentimentos então hoje eu já perdoei hoje antes dela falecer a gente já estava bem mas por ela tinha sentimentos mesmo que fosse de raiva mesmo que fosse de rancor de discussões e isso foi cicatrizando e eu consigo falar da minha mãe sem nenhuma dor sem nada mas por ele eu não consigo sentir nada nem raiva nem bom nem absolutamente nada por ele é como se fosse algo invisível entende? Eu sei dele da minha história eu sei que ele é meu pai eu sei o nome mas não sinto nada minha mãe eu sinto amor minha mãe eu sinto afeto carinho teve um momento de muita raiva de muita indignação mas teve os momentos de perdão, né? de tudo isso então eu tenho muito amor pela minha mãe eu tenho memórias com ela não de carinho de afeto mas eu consegui transformar isso e ter bons sentimentos em relação a ela a ele não zero zero é como se nada por ele nada nem raiva nem bom nada ele é como vamos fazer um pouquinho de AFT falando sobre isso e talvez vai surgir alguma coisa, tá? tá bom mesmo que eu sinta essa indiferença mesmo que eu sinta essa indiferença ao pensar no meu pai ao pensar no meu pai que eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu não consiga sentir nada pelo meu pai mesmo que eu não consiga sentir nada pelo meu pai eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta essa indiferença mesmo que eu sinta essa indiferença eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente surgiu alguma coisa ali enquanto a gente foi falando? sinto a indiferença pelo meu pai sinto a indiferença pelo meu pai Eu penso nele e sinto uma total indiferença. Não consigo sentir raiva. Nem abandono. Nem tristeza. Só uma profunda indiferença. Não consigo sentir amor pelo meu pai. Eu não consigo amar o meu pai. Eu sinto uma indiferença profunda. Talvez esse seja o pior sentimento que existe. Talvez a indiferença esteja encobrindo alguma dor que eu ainda sinto. A desconexão com meu pai. Eu sinto uma desconexão do meu pai. Eu sinto uma desconexão com meu pai. E por tudo que eu estudei... E por tudo que eu estudei... Eu sei que isso não é bom pra mim. Eu sei que isso não é bom pra mim. Mas eu não consigo sentir diferente. Mas eu não consigo sentir diferente. Eu não consigo amar o meu pai. Eu não consigo amar o meu pai. Eu sinto apenas uma indiferença. Eu sinto apenas uma indiferença. Uma desconexão. Uma desconexão. sentiu alguma coisa? é quase como quando você falou em amar o meu pai é como se fosse algo absurdo gostar dele, eu ter esse sentimento por ele é como se essa indiferença exatamente isso que você trouxe fosse uma forma de encobrir algo, e quando você fosse falou, uma possibilidade de amar o meu pai é como se você tivesse dito pra mim algo extremamente bizarro vamos lá, ótimo que surgiu isso, vamos lá mesmo que seja um absurdo mesmo que esse seja um absurdo pensar em amar o meu pai pensar em amar o meu pai que me aceite profundo e completamente que me aceite profundo e completamente mesmo que seja impossível pra mim mesmo que seja impossível pra mim amar o meu pai amar o meu pai eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente parece um absurdo pra mim Desenvolver qualquer conexão com meu pai É um absurdo sentir amor pelo meu pai Não faz o menor sentido pra mim Parece uma coisa impossível É impossível amar o meu pai É um absurdo amar o meu pai Eu criei um distanciamento e uma indiferença Eu criei um distanciamento, uma indiferença Uma desconexão com meu pai Uma desconexão com meu pai De forma que é um absurdo amar o meu pai De forma que é um absurdo amar o meu pai Não faz o menor sentido pra mim Não faz o menor sentido pra mim Eu me desconectei dele Eu me desconectei dele Eu anulei o meu pai dentro de mim Eu anulei meu pai dentro de mim Só que eu sou 50% meu pai Só que eu sou 50% meu pai E quando eu anulo meu pai dentro de mim E quando eu anulo meu pai dentro de mim Eu me anulo 50% Eu me anulo 50% Toda herança material e genética Toda herança material e genética Toda sabedoria Toda sabedoria Todo lado bom Todo lado bom E toda sombra E toda sombra Eu tento anular dentro de mim Eu tento anular dentro de mim Essa desconexão com meu pai Essa desconexão com meu pai É uma desconexão comigo mesma É uma desconexão comigo mesma O que você está sentindo agora? É que eu nunca tinha pensado dessa forma Que você trouxe E o que você sentiu? Que é verdade que de certa forma Eu estou anulando 50% de mim É uma auto-sabotagem É um assunto não resolvido O que você está sentindo agora Para falar isso? Tristeza, raiva, culpa Enfim Culpa Por Por estar me sabotando É um sentimento Que É auto-rejeição Vamos assim dizer Como você trouxe anteriormente Mesmo que eu sinta essa culpa Mesmo que eu sinta essa culpa Por me auto-rejeitar Por me auto-rejeitar Por me desconectar do meu pai Por me desconectar do meu pai E de mim mesmo De mim mesmo Eu me aceito profundo e completamente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta essa culpa Mesmo que eu sinta essa culpa Por ter me desconectado do meu pai por ter me desconectado do meu pai o que me desconecta de mim mesmo o que me desconecta de mim mesmo eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente eu me desconectei do meu pai eu me desconectei do meu pai no fundo eu me desconectei de mim mesmo no fundo eu me desconectei de mim mesmo eu sou 50% do meu pai eu sou 50% do meu pai eu tenho tentado anular essa parte dentro de mim eu tenho tentado anular essa parte dentro de mim a desconexão com meu pai a desconexão com meu pai gera uma desconexão comigo mesmo gera uma desconexão comigo mesmo a impossibilidade de amar o meu pai a impossibilidade de amar o meu pai gera a impossibilidade gera a impossibilidade de eu amar a mim mesma de forma plena de eu amar a mim mesma de forma plena como se fosse um absurdo amar o meu pai como se fosse um absurdo amar meu pai o que torna absurdo eu conseguir me amar de forma plena o que torna absurdo é me amar de forma plena não tem como eu separar uma coisa da outra não tem como eu separar uma coisa da outra metade de mim vem do meu pai metade de mim vem do meu pai quando eu anulo meu pai dentro de mim quando eu anulo meu pai dentro de mim eu anulo 50% eu anulo 50% de mim mesmo De mim mesmo Eu não consigo me amar plenamente Eu não consigo me amar plenamente Eu me auto-rejeito Eu me auto-rejeito Essa indiferença pelo meu pai Essa indiferença pelo meu pai É uma rejeição pelo meu pai É uma rejeição pelo meu pai E eu acabo me auto-rejeitando E eu acabo me auto-rejeitando Pelo menos 50% dentro de mim Pelo menos 50% dentro de mim Parece um absurdo amar o meu pai Parece um absurdo amar o meu pai Tem uma barreira dentro de mim que me impede Tem uma barreira dentro de mim que me impede Isso me impede de me amar também Isso me impede de me amar também Estou bem Acredito que trouxe Acredito não, tenho certeza que me trouxe Muita clareza E um profundo autoconhecimento Uma profunda compreensão De que eu sou Meu pai, 50% Minha mãe E que essa união Cortou um pouquinho Você trouxe um profundo Autoconhecimento De que eu sou meu pai, eu sou minha mãe E que a união dos dois me forma E pra que eu possa me amar E me aceitar, eu tenho que amar Meu pai, aceitar meu pai assim como eu fiz Com a minha mãe Exato, muito bom Ainda parece absurda a ideia de amar O seu pai Não, porque não é absurdo me amar Então pensa nele agora Eu vou ver o que é que surge pra você Gratidão pela vida dele Ok É isso Você pode reforçar isso Você pode reforçar isso, tá? Tá E assim faz um exercício diário De agradecer pela vida Que veio através dele Fazer a FT também falando sobre isso Agradecer, 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 agradecer E ponto final Sem mais, nem mais Ele fez isso Não, só agradecer E se surgir qualquer tipo de resistência interna Limpar, limpar, limpar E dissolver isso Ok? Tá certo Tá bom Você tem alguma dúvida assim pra gente finalizar agora? Você vai postar depois no seu feed Pra eu poder ver e olhar de fora E poder ver todo o que eu disse Esses insights Que eu não tava anotando Eu tava tão entregue aqui Mas veio muita Veio muita parte de autoconhecimento Veio muita A gente costuma falar Caiu muita ficha aqui pra mim E isso eu tenho certeza Que vai contribuir Eu tenho Que vai contribuir muito pra minha vida Vai sim O Instagram agora Ele Ou vai ficar no replay Por 24 horas Ou ele vai Deixar o salvado em GTV Eu não sei o que é que ele vai fazer Porque ele é um mistério O Instagram É verdade Ele agora tá fazendo isso Então eu vou Eu vou salvar de qualquer forma Depois eu devo salvar Nas redes sociais também Você vai poder assistir Tá bom? Gratidão, viu? André, muito obrigada Uma parte importante Da minha história Eu pude me reconectar Muito bom Obrigado Que Deus te abençoe Um abraço Tchau, tchau Obrigada Tchau Bom, pessoal É isso A gente tá finalizando aqui O Detox Emocional E amanhã às 8h50 Eu vou estar mais uma vez aqui Ao vivo Fazendo esse trabalho aqui Junto com vocês Se você quiser participar Vem pra cá Chega cedo aqui no Instagram 8h50 Se você quer estar ao vivo aqui comigo Traz um fone de ouvido Deixa o celular carregado Vai pra perto De uma fonte de Wi-Fi Pra conexão ficar boa também E Pode acontecer de você estar também aqui Ao vivo se curando E mesmo que você não esteja ao vivo Se curando junto comigo Você vai trabalhar uma questão sua De forma paralela Então no começo Antes da live começar Antes de começar a sessão Eu pedi pra você Anotar uma questão sua Num papel Uma memória sua E agora Que terminou a sessão Eu quero que você volte A investigar aquilo Que você escreveu E você vai perceber O que foi que mudou Provavelmente Você limpou muita coisa Daquela história Que você escreveu no papel E esse é o benefício De você assistir Uma sessão Enquanto você se auto-aplica EFT Então tanto a pessoa Que está comigo aqui Se cura E quem está assistindo Também vai se curando Além de gerar também Insights E compreensões Devido à identificação Com o conteúdo Então é possível Que você ao assistir A sessão Também se identifique Com muita coisa Que vai surgir Bom Então é isso Eu vejo vocês amanhã Às 8h50 Um abraço E até lá